O dia foi bastante cheio. Ele chega finalmente na parte de tecnologia de aplicação. O Marcos mostrou para vocês o Kester. Está com ele aí? Está por aí? Que é uma ferramenta que a gente utiliza quando vai fazer a aplicação. Queria passar para vocês aqui um trabalho que a gente fez com papel sensível. Quem conhece, a gente fala papel hidro sensível, não é hidro não. Papel sensível, que ele é sensível a água e óleo. Se eu fizer só a pulverização com óleo, ele vai aparecer na folha, no papelzinho. É um papelzinho que é caro, mas ele pode ser substituído. Você pode fazer um teste. Ah, mas eu não quero comprar um papel sensível. Como é que eu faço? Pega um CD, CD velho. Quanto que custa uma mídia de CD? Um real, 70 centavos. Coloca um CD. A gente faz isso muito em lavoura de grãos. Coloca um CD, passa no pulverizador em cima. A mancha, as gotinhas ficam certinhas ali no CD. Entendeu? Mas se você não tem um CD, papel sensível, ele é um papel que a gente normalmente grampeia ele na lavoura. Nos vários terços, para ter isso uma pulverização, foi bem feita ou não. Aonde pega a gotícula nele, fica manchado. A gente corta. Como é um papel muito caro, um papelzinho claro, ele é um tablet, ele vem em uma folhinha de mais ou menos de 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros. A gente corta ele no meio, para poder render. E a gente põe grampo. Grampeia no ponteiro, é, né? Você não cortou muito papelzinho, né? Grampeia no ponteiro, terço, médio, baixo, ele passa no pulverizador. Para ver qual que é a deposição de gotas por centímetro quadrado. Aquela lupinha que estão com o bancão, quem está com aquela lupinha de pé? Aquela branquinha, que tem o pezinho, o tripézinho. Deixa eu ver aqui na Petrânia. Sapinho, passa aquela lupinha para o que será? Daniel. O que? Daniel? É, eu entreguei muito mais. Eu entreguei a redonda e essa aqui. É, ficaram com vocês. Vou falar bonitinho, quem vai falar branquinha? Essa aqui, que é essa que não tem um centímetro quadrado, não. Essa aqui é menor, é maior, quer dizer. Isso daí, essa aqui que é ideal. Pessoal, essa lupa aqui, ela tem na base dela, um quadradinho de um por um. Um por um, um centímetro quadrado, mais um centímetro quadrado. Correto? Por que que ela tem essa base de um? Além de ser, para você, como ela é milimetrada, com as risquinhas, para você identificar o tamanho da braga, mas, principalmente, essa lupa, ela é, que ela tem esse quadradinho para você fazer contagem de gotas e papel sensível. Correto? Vamos lá. Tem um trabalho aí, de um fitopatologista, da área de grãos, doutor muito conhecido, que ele dizia em vários congressos que eu fui, que para os fungicidos, que eles fez um trabalho muito forte, você não pode ter um recoprimento menor do que 60%, ó, 60 gotas por centímetro quadrado. E quando a gente fez um trabalho, isso aqui é um papel sensível de uma área que, como eu comentei para vocês, que a gente conseguiu um avião e ficamos o dia todo fazendo. A gente fez vazão 10, 20, 30 e 40 litros por hectare. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A vazão do avião, que o avião faz, é mais baixa do que barra. um turbo atomizador e mais baixo do que um autopropelido, tá certo? Estava falando aí, a gente estava conversando, né? Eu já vi vazão 5, também, você trabalha com vazão 5, né? Vazão 5 litros por hectare, que praticamente é só o produto, né? Que a gente chama de BVO, ou BV, ultra baixo volume, ou BVO, baixo volume e óleo, correto? Então o que acontece? São aplicações com baixíssimas vazões. Imagina, 5 litros para você espalhar por hectare. Então isso é possível fazer com o avião. Você tem uma quebra de bota muito grande, você consegue promover com o avião um efeito chamado efeito vórtice. O que é esse efeito vórtice? Exatamente, o efeito vórtice é quando o avião voa. O avião para ter sustentação, o vento precisa passar por baixo da asa mais rápido do que ele passa por cima. E é assim que ele se sustenta no ar. O efeito vórtice nada mais é que aquele turbinonamento de ar que passa debaixo das asas e empurra, né? Porque o movimento do ar para baixo da asa do avião é passando e sendo jogado para trás. Por isso que ele consegue se sustentar. Então esse efeito vórtice impede a jogar o produto. Então, aplicação aérea, quando vocês forem acompanhar em algum local, vocês vão ter a capacidade de observar algumas coisas. Quando a gente usa esse castro, significa o quê? Quando a pimenta falou de velocidade do vento, abaixo de 10 km por hora. Mas se você for fazer uma aplicação aérea, ou qualquer motivo que você está fazendo, se começar a chegar bastante para cá, para o pessoal de café, se a realidade de grano, de algodão, já é uma realidade. Você também não pode ter vento zero. Olha só como que é a geração. Se você, como ele já está voando a uma altura, bem maior do que uma barra, Quando o avião passa, se o vento estiver zero quilômetro, se estiver ventando, o ar está parado, Aquele produto, como ele é a gota, foi quebrado de um tamanho muito pequeno, E ela é muito pequena e ela está em uma altura, uma altitude, ela fica parada. A partícula ficou em suspensão. Então você não pode ter vento zero. Com a aplicação aérea, você precisa ter pelo menos 2 km por hora. Você tem um ventinho, mas também não pode ser muito. Há uma velocidade de vento maior que 10 km por hora, A deriva já leva o seu produto para fora da área, certo? E aí tem aquela questão, o ar mais alto para abrir faixa, o ar mais baixo. E tem várias barras. Tem barras que tem um bico chamado Micronair, Que ele turbilhona mais ainda para que o produto seja mais arrascado para baixo, correto? Então a gente fez um teste. Essa aqui, foi uma aplicação feita com palminho. É o menor avião aéreo que existe. Hoje dentro do mercado, vocês veem muito a Ipanema. O verdinho é alto. Só que nesse mundo de aviação agrícola, o que você veja avião adaptado aí é uma coisa terrível. Esse Paulino tem 600 litros. Mas você vai ter aviões. O Ipanema também. Mas você vai ter que pegar avião aí, o Air Tractor de 1400, Vai pegar um Dromadé de 2 mil litros de cauda. Então tem aviões para várias finalidades. Correira, no trabalho feito com esse avião aqui, Uma vazão de 40, que é uma vazão pesada para avião. 40 litros por hectare é uma vazão pesada. Avião, normalmente, vou com 10, 15 litros por hectare. E 5 é o limite. 40 é bem pesado. Olha só como ficou esse papel sensível no terço inferior, lá no bacheiro do café. Isso aqui, esse quadradinho, a série aqui está ampliada, Mas ele corresponde a esse 1 centímetro quadrado aqui, da louca. E aí a gente fez uma contagem, a gente não tinha 60 gotas aqui por centímetro quadrado. Como constava o tempo de ressalva na metodologia que você tinha que ter 15 a 20 gotas. Outra coisa também que é importante é o tamanho da gota. E em tamanho de gota a gente chama de micras. Correto? E essa gota aqui, a média do tamanho dessa gota, são gotas de 100 a 125 micras. Correto? O turbo atomizador, o Arvos, ou qualquer turbina que você use, Ela vai estar gotas de mais de 200 micras. Uma gota de mais de 200 micras é uma gota mesmo. Maior que isso, a gota já começa a escorrer e constar com outra gota, E aí começa a dar um molhamento. Certo? Gente, a única vantagem que teria, No nosso caso aqui, A aplicação aérea, nossa, não foi bem sucedida. A gente fez vários testes, a gente testou só água e depois testou água com óleo. Testou óleo. No óleo o produto desceu mais, com certeza. A água, o mesmo arrasta a calda? Arrastou a calda e morta. Não vai. Não vai arrastar o óleo? Isso. Não, foi nítido. A mesma vazão com água é um resultado. A mesma vazão com óleo é outro resultado. Só que o pivô que a gente testou, como ele circular, o avião voava contra. A gente acredita que, com certeza, se você fazer esse teste nos padrões de vocês em linhas retas, Você vai ter um resultado melhor no baixeiro. Por que então continua usando o produto para o avião? Com certeza, um produto que age por fumigação, um produto que volatiliza e o vapor dele ali, Uma pequena quantidade dele consegue volatilizar dentro do café da interação, Você vai ter um resultado legal. Agora a gente entendeu que fungicida não teria como a gente fazer. Por causa da quantidade de botas. O que a gente tem que dar uma consideração em ser que o Matos está falando é o seguinte, Que alvo que você vai estar aplicando no avião? O alvo biológico. Você vai estar aplicando isso para atingir um fungo ou atingir uma praga? Ou um micronutriente. Você vai estar fazendo ali. Então, essa questão de quantas botas a gente enquadrada é muito interessante, Porque é o seguinte, Quando a gente está fazendo esses testes, A gente queria agilidade nas aplicações. Por que? Nessa época, no final de ano, agora, laboras que produzem muito, Então os galhos tombam muito. Então até você amarrar aquilo ali, entrar com o trator, Porque o trator quando vai entrar, quebra. Começa a quebrar galho. E às vezes a gente queria ver se ia aplicar alguma coisa para agilizar a aplicação. Porque num pivô desses 100 hectares, A gente com uma hora e meia, Com uma vazão aí, 30, vazão 20, Uma hora e meia a gente consegue fazer um pivô desse. É muito ágil, muito rápido. Então a gente imaginava que a gente ia conseguir isso aí. O que acabou acontecendo foi o seguinte, Para algo como a Broca, E bicho mineiro, A pulsação aérea funciona muito bem. Por que a gente reforça que funciona bem? Porque a deposição de gota, Ela não é completa no pé de café, Mas pelo, você falou, O endosulfano, O fruto aplicado para a Broca, por exemplo, A Broca, ele age por fumigação na planta, E a Broca, de repente, sai daquele álcool no segundo produto, E vai ao encontro inseticida. Aí funciona bem. Agora, fungicida, Eu particularmente não recomendo. Micronutriente, Eu também não recomendo aplicar via viagem. Tá? Só inseticida. Eu estava ouvindo o seu comentário aqui, Isso aí continua. Então você está falando dessa questão no avião. Sim. Agora, num pulverizador de tráfego, É a mesma, Mesma linha de raciocínio, Ou seja, não aplicar o fungicida com o outro size? Eu prefiro não. Fungicida, É para você aplicar ele, Dependendo do microdente que você vai colocar, Você pode estar atrapalhando a absorção daquele produto, Tá? Aí a sua eficiência cai. Por exemplo, Você vai aplicar aí, Tem recomendações, Para você ter ideia, Você tem triazol que você aplica hoje, Recomendação do fabricante, Você tem que colocar um espalhante, Uma coisa dentro da cauda, Para proteger a molécula, Você, Isso tem, Já o fabricante passa isso para a gente, A gente recomenda para o pessoal fazer dessa forma. Isso aí, É, Aí você vai colocar um produto, Por exemplo, De reação mais alcalina, Tá? Tem cálcio, Alguma coisa, Calo sulfocal, Como desse tipo, Aí aumenta o pH, Pode alterar muito eficiente a sua aplicação, Tá? É preferível você acertar mais no álbum, Fungicida, E o óleo, O óleo que vai junto na cauda, Ou espalhante, Aplica, Ou depois você vai lá e faz a aplicação, Do seu micro, Ou inseticida, Como desse tipo assim, É preferível você. Seria tão bom, Fábio fazendo umas quantinhas, Fábio, Baseado no que a gente já comprou, Eu comprei muita aplicação aérea, Por favor, Só que eles vão explicar a razão, A beleza da aplicação aérea, É econômico, Os valores que você tem que ir, Isso é o que é o que é aérea, E o que você tem, Você está ganhando água nas formas, Não, 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 Produtos, Você só leva o produto, Se você fizer uma aplicação, Em baixo volume, Ultra baixo volume, E óleo, E óleo, Aquela que só vai o produto, E óleo, Só o produto, Os proteínios, Da maioria das aplicações, Vai água na cauda, A cauda é normal, Eu estava fazendo uma conta rápida aqui, Que bom seria, Se você conseguir voar, Com uma vazão de 6, Uma vazão de 5 litros por hectare, Um avião desse aí, Que é o menor avião que tem, Ele faz 100 hectares, Antes de descer, Para reabastecer, Ou seja, Ele levanta voo, Consegue antes de descer, O comportamento do avião, Que guarda o produto, Que se chama roupa, Ele consegue fazer todo o produto, 600 litros, Que é pouco, Um avião pequeno, Antes de descer, Ou seja, Para nós no caso, Ele fecha um pivô, De 100 hectares, Eu fecharei uma área de vocês, De 100 hectares, E voar a área quadrada, É o seguinte, Voar a área quadrada, É muito mais fácil, Do que voar os nossos pivôs, A área quadrada, É o seguinte, Tem dois padrões de voo, Um chama back to back, O cara vai, Dá o balão lá fora, E volta, Dá o balão, E volta, Existe um outro padrão, Que chama carrassello, O cara voa, Sai da área, Entra aqui, Sai da área, Entra aqui, E aí começa a girar, Entendeu? Começa a girar, Então, Numa área quadrada, Você consegue uma eficiência, No ótimo 6, É enorme, O avião faz uma área, Eu já acompanhei, A aplicação de até meio dia, Fechar 700 hectares, Depende da aeronave, Depende da condição, Que você está, Num dia, Mais de mil hectares, Com certeza, É que tudo que ele lançou, Em um dia, Com o Ipanema, Vai lá, O que a gente queria falar com você, Por que a gente já tentou, Para a questão, Por exemplo, De aplicação aérea, Por que a aplicação aérea no café? Porque tem fazendas, Que você tem o Ipanema, Ou qualquer outra aeronave, Na fazenda, Para pulverizar, Algodão, Soja, Milho, E no intervalo, Dessa aplicação, Tem como se aplicar no café, Nesse caso específico, Por exemplo, Na capa aberta, Semana passada, Tem um ataque grande, Lagarta lá, E os pulverizadores, Estavam aplicando, Fundicida, Nas outras áreas, A gente teria que parar, Os pulverizadores, De aplicar fundicida, Para controlar a lagarta, Nesse pivô, Então o que a gente fez? Fez vazão 20, Aplicou nesse pivô, E controlou a lagarta, Outra situação que a gente usou, Endosulfão para broca, O café carregou muito, A gente colheu 95 sacos, Para conectar nesse pivô, Então, Envergou todas as, Os galhos, Envergou, Não dava tempo, De amarrar, Os galhos para pulverizar, E a gente fez a aplicação, De tarde, Com o endosulfão, E marca uma área, Num roule, Levantou um roule, 20 minutos, Bateu 20, Meia hora, Secou o roule, Ele já está no chão, Mata uma área, Dessa que ele tem que ir, Por favor, Marcos, Só uma ideia, Pessoal, De quanto volume de caldo, 12 reais por hectare, Efeito por quanto, Vazão 30, Vazão 20, 12, Vazão 20, 12, 15 reais, 15 reais, Mas aqui vocês, Vocês acessaram o que eu viam próprio, Não em 3, É terceirizado, Não em 3, É terceirizado, Se for vazão 30, Vai dar em 20 reais, Você está testurando, Vazão 30 aqui, É 28 reais, 28 reais aqui, É, Mais taxa, É porque a nossa oferta, A oferta de aeronave não é maior, Ela já está na época, Já que o pessoal está se batendo, Vazão 20, 13, 14, Vazão 30, Vazão 18, É, 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 E aí, A gente fez o mesmo teste, Com pulverizador, Né, Isso aí não seria explicado, A gente fez o mesmo teste, Com pulverizador, Com o turbo atomizador, E os resultados estão aqui, Ó, Não, Com pulverizador mesmo, Né, Olha aqui, Ó, Vazão 200, É, Isso aí é um ponto interessante, Porque a gente quer tocar esse ponto, A gente colocou esse slide pelo seguinte, Quem foi que falou, Que café tem que usar, Quatrocentos radicals, Por hectare sempre, Espera aí, Café, Quatrocentos, 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 Tudo é quatrocentos? Não, 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 Tá, Aí, Padronizou, Que isso é ver no bote de produtos, Essas coisas, Tudo quatrocentos, Sabe, Gente, Em ferramenta excelente, É isso aqui, Papel sensível, Isso aqui é pão de max, Põe na lavoura lá, Então pulverizando a lavoura adulta, Com vazão 200, 250 litros por hectare, Com um tanque de dois mil litros, Dando aí seus oito, Oito hectare que é da tanque desse, O gargalo, O gargalo, Toda pulverização, Chama abastecimento, Tá, Então o cara vai lá abastecer, Aí bota os produtos, Aí chegou outro também, Faz um cigarro aí, Ô, Faz um cigarro aí, Vamos bater um papo aqui, Como é que tá aí e tal, Até, O barulho, O carro onde tá vindo, Vamos embora, Vamos embora, O gargalo é por reapastecimento, Então a fazenda, Então a fazenda, Na Bahia, Achei muito interessante, O cara muito eficiente, O cara abastece o pulverizador dele, Do jeito que abastece a Fórmula 1, O cara botou, Um daquele motor de abastecer, Ah, De abastecer avião, Com todos os tempos, Pressuriza o tanque, E os pulverizadores, Que o engate rápido, O cara nem desce o pulverizador, O cara ainda tem que defumar um cigarro, Entendeu? Quando o cara encosta, Ele encosta, E liga os dois tempos, Encheu, Tá, Tudo vai embora, É, 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 É eficiência, Tem que visitar a fazenda, Gente, Tem que andar, Opa, Deixa eu ir aí, Você me recebe, Deixa eu ver, Como é que é, É assim, Gente, Tem que ir abater na porta com a doceira, E falar assim, Ó, Você quer que eu te ensino? Você vai virar um craque, Você vai ser fera, Não, Gente, Tem que visitar, Tem que viver gente, Sabe? Então, Essas coisas funcionam, Então isso aí, Dozinha, Dozinha, Dozinha de calo, Olha lá, Noventa, Sem gotas, Noventa, Sem gotas, Como é que consegue isso aqui? Através das pontas, Escolha uma ponta boa, Uma pressão boa, A velocidade de trabalho, Escolha isso aqui, Aí ó, Recomenda sessenta, Dozinha de quadras, Eu tô com noventa, Sem, Tá bom demais, Cada tanque desse aí, Eu faço dez hectares, Mas no outro, Fazia quanto? O outro, Eu fazia quatro, Por quê? Ah, Porque falou comigo, Você tem as mil de calda por hectare, Mas quem falou? Ah, O mano usa, O outro usa, O mesmo tem que usar, Vou ficar fora, O outro também usa, Olha aí, Tá aí gente, Funciona bem demais, Papel sensível, Tá aí pra mostrar isso, Põe a prova lá, Dá a cara tapa, Papel sensível na lavoura, E pulveriza gente, Invasão média, Entre oitenta e cento dez mil, Ou seja, Ele não tá escorrendo, Tem que ficar, A aplicação de ponta, Tem, 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 Olha lá, Caraca, Funciona bem demais, Então, Vamos lá, Você falou agora, Você falou agora, Também, Eu fiz assim, Pera aí gente, Só um minutinho, Deixa eu, Então, Eu tenho um computador de mil e quinhentos litros, Sim, Ele daria normalmente pra quatro hectares, Se eu fosse trabalhar com a razão, De quatrocentos litros por hectare, Mais ou menos, Quatro hectares, Isso, Então, O tempo que você tá falando, Se eu trabalhar com duzentos litros por hectare, Eu posso fazer então, Oito hectares, Isso, Mas a quantidade de produto que vai cair por hectare, É que o fabricante recomendou, Se tem que cair um litro de principativa por hectare, Eu tenho que cair um litro, Um litro, Em menos água, Aí vai depender da sua mistura de tanto, O que você tá aplicando, Tá, Veja bem, Tá, Aí vai ser colocado com o seguinte, Os caras querem trabalhar com duzentos litros por hectare, Mas com aquela quantidade de micro vai misturando aquilo ali, Aí você tem que comer mistura pra ver a que a gente falou antes, Por exemplo, Por exemplo, Eu tenho que entender a compatibilidade, Tem que cair, Tem que ir para um hectare, Por exemplo, Um litro de, É não o que tá o produto lá, É um litro de do sulfato, É um litro de do sulfato, Por exemplo, Você fala doze, O que é que é? É um litro e meia dois, Isso, Você vai botar dois, Dois litros, Tá indo? É isso? Dois litros, Agora tá o zero, Dois litros, Sexto mil, É isso? É isso, Vem? Tem que ter mais uma quantidade, Depende de uma razão, Pra não meter uma quantidade, Não é isso, É, Não, É, Só pra gente falar aqui, Aí você vai ver, É, Se você fazer de um tempo, E você vai usar um litro de do sulfato, É usar resíduos, É, É lógico, O princípio ativo, O produto que eu vou usar, Não, Não, Se você usar um litro de hectare, Se você está fazendo um rendimento, Se você está sendo 10, Tocando 10 hectares, O produto está 10 hectares, Tocando 10 hectares, Isso aí gente, Isso aí não vale só para tubo, Tubo e comensador não gente, Isso aqui vai para pH 400 em café também, Tá? O pessoal vai aplicar na projeção da saia do café, Está botando o zero litro de caldo por hectare, Então a gente faz com 100, 100, Faz com 100, Isso aí, Economia de produto, Economia, A máquina a gente vai lá, Um tanque daqui é de 400, Faz muita coisa, 100 para aplicar o que? Você falou 100 litros? 100 litros é para a emicina, Não, É H400, 100, Eu põe 100 litros para um hectare, 100 litros de caldo, De caldo, Aqui você põe 200, Se você achar que está pouco para você, 550, Isso aqui ó, É 400, 500, A gente molha muito, Ô gente, A gente colocou no tubo atomizador, Você coloca um papel sensível, Para quem é de caldo por hectare, Vou falar para vocês aqui ó, Quem é de caldo por hectare, Você não consegue montar as gotas não, Vou mostrar, Tá lá, Aí, Quem é de caldo por hectare ó, É isso aí ó, Escorrimento, Muito, Com gotas maiores de 200 micras, A sua gota, Ela já começa a coalescer, Ela começa a juntar com outra, E aí ela escorre, Aí ela só cai de chão, Você está perdendo produto, Você acha que pensei isso tudo aqui, Fim? Café na folha, Aí, Escorreu, Você está jogando produto fora, Aí isso aí é vazão 500, Aí ó, Agora outra coisa, Isso aqui foi interessante, Isso aqui ó, O que aconteceu, E é essa aqui, Essas são fotos, Mentais no papel, A vazão 500, Ela é um jato tão forte, Que nesse caso aqui, A folha que estava grampeada, Uma folha em cima foi, Grudou aqui, E aí clavou só aqui, A pressão foi, Então ninguém aqui não recebeu o produto, E a gente não notou isso, Na vazão 200, Porque na vazão 200, Você injeta mais, Vai mais ar, Com 200 você perbilhona melhor do ar, Então essa folha, Ela grudaria aqui, Com 200 você consegue mexer melhor, Por mais que tenha vazão 500, Sei que você vai falar, Não, Com vazão 500, Você vai 3 ruas depois, Você está vendo o trem vazar, Né, Eu já vi isso, Vazão 400, 3 ruas depois está indo, Mas com essa vazão 500, Você tem que falar outra coisa, Você tem que falar a folha, Aqui pegou tudo, Chegou a escorrer, E aqui veio a folha por cima, Vamos lá, Outra coisa interessante isso aqui gente, É pressão de trabalho, Vai lá atrás do manombra, Tem gente que gosta, Já vi muito caso em fazenda, E o cara vira e fala assim, Não, Eu gosto de ver a fumaça, É, É, Eu gosto de ver a fumaça do computador, A fumaça não está bom, Quando dá um vento, Vem que é 3 saindo assim, A computação tudo inibora, Se eu tinha ido inibora, E as plantas ficando sem, E as plantas ficando sem, Aí o cara vai lá atrás, E detalhe, O cara vai lá atrás, Aperta, E o operador, O operador é um cara sabido, O operador é um cara violenta, O operador vai lá atrás, E acha que está pouco, Ah, Vou mais, Esse daí tem que fumaçar mais, Só que a fumaça, Foi parecendo até o estidor de incêndio, Aí rapaz, Você vai medir ali, O vento, Qualquer vento, Se a lavoura for um corte menor, E se bater o vento ali dentro, A sorte, E se tem que ser em café adulto, Você tem a própria cortina da lavoura, Que protege dentro do vento, Né? Se protege, Porque o terço, O prédio inferior, Agora o terço superior, Tá? Não protege com o vento, Tá batendo, Aquela fumacinha, A gotinha pequena, Você cargou tanto a mão, Na recolha da pressão, Que a gota é tão pequena, Que o vento pega, E leva tudo embora, Por isso que o ponteiro do café, Merece muita atenção, Nisso aqui que tá falando, Onde que ataca mais bicho mineiro? Ponteiro, Aí o cara carca a mão na pressão, E não chega com o produto lá em cima, Aí, Isso, Outra coisa, Gente, Que o pessoal, Que o pulverizador, Que a gente vai falar aqui, O pessoal passa batido, Os pulverizador Arbos 2000, Eles tem duas aletas em cima, Gente, Tem gente que acha que ele é enfeite, Aquilo é bonito, Que a jaca fez, É o que ele é enfeite, Aquilo ali gente, Cada aleta daquela, É pra você regular o tempo do seu café, Porque a turbina, É pra bater ar ali, E levar lá onde que tá o pé de café, Então se você pegar aquela aleta ali, Envergar ela, O seu café desse tamanho, Do meu tamanho por exemplo, A aleta tem que tá aqui ó, O vento bate, E leva o ar lá, Pra dar assistência de ar, Aqueles bico lá de cima, Agora o que os caras fazem, O cara pega as aletas, E deixa assim ó, Aí os bico lá em cima, Não tem assistência de ar nenhuma, Só tem assistência de ar, Só a barra lateral, Dos pulverizador, Aí a gota não consegue chegar lá em cima, Porque qual que é a função, Da corrente de ar? Corrente de ar, É pra pegar o que? Pra pegar aquela gota ali, E empurrar ela, Lá pra cima, Outra coisa, Que é importante, Pra vocês saber dessa corrente de ar, Quando você vai trabalhar, Para o paráquio do eletro, Para o paráquio da manchilular, O pessoal coloca a gota, Com o bico, O bico no encheio, Tá, Bico de maior vazão, Às vezes eu falei, De duplicador, Os bicos vão dar maior volume de cauda, 800,000 litros de cauda conectados, Aí o que o pessoal faz, São gotas pesadas, Tá, São gotas que dificilmente ser arrastadas ali, Você tem que conseguir uma ventilação, Mas, A gota não consegue ser arrastada, É a mesma coisa, Se você chegar no ventilador desse aqui, Gente, Exemplo, Esse aqui, Essa é a corpinha do meu, Tratouro, 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 Aí eu pego as gotinhas pequenas, Quero exemplo, Lá do cara que cartou a mão, Com o régua de pressão, Aí eu pego o trânsito de pureira, E faço assim, FRAP, O cara fica embora, As gotinhas pequenas, No bico, Quando cheio, Você chegar aqui com as britas, Faz assim, Ó, A brita só acontece, A gota é pesada, Gente, E qual a gota é em abicida, Em abicida é uma coisa, Você pega esse bico aí, No som de ar, A gota é grande, Por que o bico aí, Para aplicar em abicida, É para não ter deriva, É para ele pegar ali, E ir direto ao alvo, Se você for ter deriva, Aplicava em abicida, Com o bico ali vazio aí, Então as pessoas, Tem que entender, Essas questões de bico, A função de cada um, Para que cada um utilizado, Porque se não gente, As coisas vai ficando, Ah, Vou aplicar o em abicida, Na minha lavoura, Aí vou usar o bico aqui, O bico cone, O bico cone, Cone como a gente já disse, Não põe vazio, Você começa em cima, O pequeno, Ele abre e faz em cima, Então tem que aplicar então, Se aplicar no postal, Ou abre para a propriedade menor, Então tem moleque, Que a gota é pesada, Ela não consegue ter deriva, Só uma coisa assim gente, Que parece básica, Que tudo não é para ser batido, Porque aumenta a deficiência de vocês, Então essa questão, Que eu vou falar com vocês, Essa questão do pulverar todas essas aletas, Chega a propriedade de vocês, E olha isso lá, Como é que está essa questão lá, Como é que está o meu, Tem fazenda que nem tem isso gente, Tem fazenda que a gente vai, Os manões tem de enfeite, Aqui já a molinha, Já quebrou muito tempo, Tem fazenda que a gente vai aí, Que o cara vai regular o pulverizador, Ele esquece de fechar aquele reloginho lá, Aquilo é uma mola que tem ali, Se eu não fechar aqui, Deixar aquilo aberto, A pressão do pulverizador, Fica batendo aquilo ali, E a molinha, Ela relaxa, Quebra, Tá, Tem fazenda que não tem aquilo, Você chega lá para regular, Cadê o manão, Capaz, Mas não tem que ver, Mas agora, Como é que você consegue, Gente, O camarada, Tem gente que, Tem cada coisa no campo que a gente vê, Como é que você regula o pulverizador, Ele regula o tomado de força, Sabe como é que ele faz, Ele risca, O canivete, É, Ele faz um risco ali, Isso, Como é que você faz aqui, Porque para começar, O pulverizador não tem nem, Não tem um reloginho, Para medir a rotação, Mas como é que você regula, Não, Aqui é 1600, A rotação é nesse canivetinho, Nesse risquinho, Nesse risquinho, Nesse risquinho, E 1800, Nesse risquinho de baixo, E do anvil da rotação, Nesse risquinho de baixo, O ai, E lá atrás, O que você faz lá, É na fumaça, É o ai na fumaça, Mas faz para mim ver, Deixa eu ver, Põe 1800, Ai na fumaça, Põe o meu risquinho, Deixa eu ver, Põe assim, Põe fumaça, A fumaça é comigo, E tá, Põe, 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 1862, O meu é na fumaça, O meu é na fumaça, E aí é que você vai pro militar, Não é assim, Não foi isso, Só do meu e vir, Agora, Vê, Ó, Aí, Puxa a tomar de volta, Quando eu solto, Põe, 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 Põe de café, Chega até deitado, Põe, Fumaça comendo, E o vento, A fumaça, Você tá lá de longe, Você tá correndo, Você tá vindo na sua direção, Não, Para, 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 Não, Para com isso, Põe, Tá vendo, Tá vendo, Foi de cedo, Tá vendo, Aqueles vêm a 5, Lá de longe, Nossa, Manoel, Língua Itália, Lá da época, Você e Isabel, Não, 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 Você tem que ir na fazenda, Com o bárbaro, E o bárbaro desse texto, Aqui em barrigado, Você tem que ir, Mas tem que o cara falar assim, Você, Porque o café tá no deficiência, Que absurda, Aí você fala assim, É mesmo, Vai, 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 Eu jogo com o Rio Oil, Na barra do jogador dele, Na barra do jogador dele, Conhece um arco-íris, Tem o bico preto, O bico vermelho, Caralho, Caralho, Sabe, O bico iris puro, Sabe, Tem até bico leque, Sabe o bico leque, Tem bico leque lá, O que ele acha bonito, Ele acha bonito, Ele joga assim, É a boca do machado, Que eles falam, A boca do machado, No café, Aí joga, Tem um verde, Um azul, Um amarelo, Um bico leque, Aí você já olha aqui, Não, Você não comenta nada, Não, Quando eu tô sem o cemador, Pode ser, Pode ser, Solta pra mim ver, Aí solta, Que é trem, Aí solta um volume de caldo em cima, Fazer litros, 100, 800, Vai, Que é trem, Esse bairro aqui, Puta, Informação comigo, Aí vira, Tá bom, Tá bom, Tá bom, Não toca, Você olha o pé de café, Chega escorrer assim, Uma parte deita amoleada, O outro não recebeu nada, Aí tá aquela faixa bonita assim, O café verdão, Uma deficiência de zinho, Absurdo assim, A outra lá embaixo, É uma fita brava, O que tá acontecendo aqui, Rapaz, Já com essa análise, Foi, Dá tudo beleza, A análise solo, Já botei, Tu precisava, Rapaz, É esse cruzador seu aí, Deixa eu acertar isso aí, Mas você tá como? Aí você fala, Pô, Você tem que comprar bico, Você tá doido, É uma pecada demais, Nossa, Dez conto cada bico, E o produto que você põe aí, Custa quanto? Gente, O cara põe dois mil reais, Dentro do tanque, Dois mil tantos, E o cara compra, Um jogo de bico, Sabe, Absurdo, Sabe, Outra coisa, Filtro, Você vai ver fio do cara, Filtro, É isso, O que é isso, O filtro, Tá todo curtinho, É assim, Impolido, Por que que tá impolido, Tem caro que é uma pressão, Com aquele som, Daquele, Aí passa direto, Aí você, Você vai botar uma castelinha no bico, Cara, Que nada, Tira as telinhas no bico, Tira as telinhas no bico, Tira as telas no bico, Tira as telas no bico, Porque o que tá filtrando lá embaixo, Não filta lá em cima, Aí passa direto, Aí ele falou assim, Ou até quando as telinhas no bico, Tá toda rasgada, Toda rasgada já, Chupou também, Aí o que acontece, Aí ele falou assim, Qual o que você usa, Eu uso chapinha, Mas por que você usa chapinha, Porque esses outros aí, Rapaz, Entopam toda hora, Mas eles terem entopem, Eles terem entopem, Mas eu pego canivete, É isso aí, É mais bonito, É mais, É mais, É mais, É mais, É mais, É mais, É isso aí, Aí você fala, Não fulano, Não pode ser esse bico não, Você tem que usar um outro, Um de cerâmica, É doido, rapaz, Não tem que ir mais, É coelhão, Uma luz aqui é marrom, Uma luz preta, J.A., Aí você vai levando o cara com jeito, E tal, Aí o arco-íris sombra, Né? Aí você tira o arco-íris do Aragua, E bota o bico lá, Né? É assim, Você vai levando ele, Ô gente, Fazenda, Eu falo pra você, Fugirinha de fazenda, Fazenda, gente, O erro tá, No operacional, Você tem que entrar lá dentro e ver, Como é que tá o trator, Como é que tá a regulagem, Como é que tá lá dentro, As coisas lá, Como é que tá fazendo, Sabe? É um absurdo, Você quer ver uma fazenda, Você quer ver uma fazenda, Você chega na oficina, Vocês vão lá, Vocês conhecem a fazenda, Você lembrava, Você chega lá, Chega na fazenda, Eu faço isso demais, Vocês sabem, Eu levanto tudo de graça, Eu tô de quatro horas da manhã, Eu chego em fazenda, Eu chego em fazenda, Eu tenho sete horas da manhã, Pode ser a trezentos, De quatro horas da manhã, De quatro horas da manhã, Eu chego lá e sai, Não sei, Eu chego lá, Fico na oficina, Fico parado, Fico parado, Fico parado, Fico parado, Fico parado, procurando o terceiro ponto o trator o que é o terceiro ponto pra onde? tá lá? pô! é! quem é o outro? fulano? pô! e o coelho? rapaz! rapaz! o que? fulano? saiu do fulano? nossa! ai oito e meia, gente, o cara tá arrumando o trator um detalhe, o cara sai da oficina sete e vinte, vai pegar no serviço, vai em cima que ele tá não e vai começar a trabalhar lá, sabe o que? que é quase não ganha mesmo fazenda não vê isso não todo dia tá só olhando isso todo dia já que é final do mês o cara ganha menos salário mas quanto que a fazenda teve de hora de trabalhar? quem tá olhando isso? quem tá percebendo isso? quem tá percebendo isso? eles sempre escorreram em fazenda grande quanto maior a fazenda mais a proporção estão aumentando teve casos, ó essa questão do GPS em máquina que a gente colocou na Bahia teve casos que a gente percebeu lá fazenda grande que a gente trabalha lá não fala isso melhor isso aí o horário de trabalho era de sete até onze e meia e de uma hora até as cinco isso o camarada pegava pro trator o case o case que é de filipado lá, né? oitenta e quatro oitenta e nove e quarenta oitenta e nove e quarenta oitenta e nove e quarenta pegava lá e saia lá lá de cima lá pra chegar na oficina cinco horas da tarde sabe o que ele fazia? a oficina ficava lá, ó linha reta o cara saia de lá quatro e vinte aí ele ia pra fazenda contornando os caras pra chegar lá cinco horas ele encostava lá aí você começava a descobrir a rota do carro sabe? você ia ver que lá absurdo, gente sabe? você vê a fazenda grande de algodão só e tá cansado de ver aquela pipa grande para lá os caras não impostam lá aqueles negócios parados porque os caras não tem produto não tem quem leva então tem muita coisa acontecendo dentro aí eu tô vendo muita gente aqui que trabalha em fazenda que tem que mudar, gente isso é mais eficiente as coisas precisam acontecer mais tava dizendo o Daniel mais cedo sobre a questão de gestão de fazenda na parte econômica a gente tem que envolver mais na parte econômica das coisas por não de conta é isso que paga o salário da gente se qualquer propriedade, por exemplo não tiver eficiência e dar lucro pro dono a gente paga, tá morto aí tá passando gente a geração de produzir só produzir ela já passou a geração hoje é produzir com custo e com qualidade quem tiver atentado pra custo hoje e só produzir ele tá morto você tá vendo a cafeicultura hoje aí ó a dificuldade tem mão de obra hoje mão de obra cara e difícil café então você vai em qualquer lugar que você compra não tá achando mais fruticultura que a gente vai em Petrolina Juazeiro os caras tá passando apertado lá com fruticultura é só lá no lugar que você vai na Bahia por exemplo lá tinha uma festa de mão de obra na Chapada de Amantina pela assistência semana passada o cara falou pra mim rapaz que é tudo hoje aqui é mágico eu me coloco aqui no chão até os caminhão pergados de gente acabou ou não quer tomar mas não não tem gente mais então nem de porteira dentro tem que ser mais eficiência gente então a gente tocou nesse assunto aí a gente tem que devagar um pouco mas é porque são coisas que a gente tá vendo que tá acontecendo e tá escorrendo os dedos o pessoal que vai dar de presença você falou é pequena mas e aí que hora que o pessoal começa a trabalhar entendeu? que hora que o pessoal começa o tratou mandar na lavoura o cara vai começar contigo é sete horas mas e que hora que o tratou zoou lá na lavoura você fica lá rapaz eu fui gerente de fazenda eu dormia eu acordava a cada fazenda fica lá o cara pulverizando de noite só tava do de noite aí tá lá uuuuuh aí dá pra parar uuuuuh duas horas da manhã olha lá o cara tava perto e chegava lá o cara tava com um cigarro tem pessoas duas e meia da mulher se pulverizando esse pé está longe e tal tá sendo em casa do meu mulher agora uuuuuh tá lá aí chega aí umas costas lá e aí fulano tudo bem? uuuuuh uuuuuh quer quebrou alguma coisa o tratou? não vamos bora vamos continuar né bora né os caras falam assim esse cara é doido direto os caras veem e tipo assim pô você ta ganhando tem que fazer tem que conduzir então as coisas é o seguinte tem tanta coisa a atrocidade que já vi o cara dormir a noite parar o trator e deitar no quentinho da lata do dia ta frio e deixar ali o rolê rodando da máquina e o trator parado e tal é o que saiu de menos colhedeira por exemplo o cara chegar colhedeira o olhinho ta rodando o cara que fala dorme no trator e o olhinho ta girando é tá ligado né bom gente eu acho que o bate-papo era esse tema isso e fizemos mostrando pra vocês tudo a relação desse monitoramento de levantamento com o olho a cara com outro levantamento nosso mostramos a campo tá tem alguma dúvida gente junto acho que isso que a gente falou o pessoal o pessoal o pessoal fala aí se eles falaram quando fizer assim o cara ta falando até com a gente mesmo porque é assim igual eu não porque eu trabalho por conta eu mesmo que faço muito isso só que assim a gente tem que melhorar tudo depois né tem que melhorar tudo depois mesmo e aí você falou que ia falar com o GPS com o nosso aparelho o negócio é o seguinte dá pra finalizar a gente trabalha a gente trabalha a gente trabalha a gente é lógico tudo você precisa sobreviver né mercado é mercado tem que